O Filipe Melo, o Chega, sente-se bem nesta pele de poder ser visto como moleta do PS para as propostas que o PS apresenta? Boa noite, Ricardo, antes de mais. Boa noite, Alexandre, eu, Hugo. Não, naturalmente que não. Isto não faz sentido nenhum. Não, estou a dizer, é, as pessoas que a gente tem em casa, o que vê é, as que concordam ou não concordam com a medida, é, o fim das portagens nas escutas foi aprovada, uma proposta do Partido Socialista, que estava no programa do Partido Socialista a ser aprovada pelo Chega. Bom, Ricardo, deixe-me dizer-lhe quanto a isso e tranquilizar também os simpatizantes e os eleitores, tanto do Chega como do PS, como do PSD, que nós nunca, mas nunca, e pode ficar escrito e sublinhado, apoiaremos o Partido Socialista. Jamais. Nunca. Não é isso que tem visto. Oh, 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 Hugo, deixa-me terminar. Não é isso que tem visto. Eu também, eu também te deixei terminar. Quando vocês quiserem governar em condições, terão o apoio do Chega. Enquanto não quiserem governar em condições, aliás, vocês esquecem-se... O PS está a governar bem no Parlamento e vocês apoiam o Chega, é isso? Hugo, eu não te interrompi, deixa-me terminar. Mas eu interrompo. Pois, mas, eu também sei fazer, se quiseras. Está à vontade. E isto vira uma feira e não um debate. Não é isso que se pretende. Mas pronto, eu também não... Se quiseres ficar a falar sozinho sobre isto, podes ficar. Continuem. Ricardo, é preferível. Ricardo, voltando à questão. O Partido Social Democrata governa com uma maioria muito, mas muito reduzida. Sim, sabemos. E pensa, e tem uma postura, e adota uma postura, que se estivesse numa maioria absoluta, como teve o PS na última legislatura. Porquê? Com uma arrogância, com uma soberba, como nunca se viu igual. E depois diz que a oposição não deixa governar. Explique lá isso com facto. Eu estou a responder ao Ricardo, não estou a responder a ti. Eu acho que ainda não és o entrevistador. Quando há um debate só se pode responder às questões que eu venho. Estou a responder primeiro ao Ricardo, depois posso-te responder a ti, sem problema nenhum. Muito bem, então fica esta pergunta com facto. Oposição não deixa governar, disse Hugo Soares. E eu pergunto ao Hugo Soares, qual é a função do Parlamento? É que na minha opinião, a não ser que esteja conceptualmente errado, na minha opinião, a função do Parlamento é legislar. Certo. E depois fiscalizar a ação do Governo. Pronto. Se não nos deixa governar, alguma coisa está errada, porque a legislação faz-se na Assembleia, não é o Governo que faz a legislação. O Governo pode... Não diga. A Assembleia. Pode ter decretes, etc. Pode ter isso. Claro que o Governo faz legislação. Mais a mais. Você nem sabe os poderes do Governo. Em relação... Não, sem sei. Pelo visto, só sei que não sabe. Não, para me estar a dizer que a oposição não deixa governar... O Governo legisla. O Governo queria governar. O Governo legisla. Em algumas matérias, sim. Na globalidade é o Parlamento. É matéria fiscal. E o que estamos aqui a abordar, exatamente, o que estamos aqui a abordar na matéria fiscal e o Governo aí não o faz. Peço desculpa, mas não o faz. Até lhe fica mal dizer isso, mas tudo bem. Claro que fica. É um péssimo exemplo que dá aos seus restantes 77 colegas de bancada. É um péssimo exemplo que está a dar. É o desconhecimento do que é o trabalho parlamentar. Continuo lá. Mas pronto, tudo bem. Isso eu dou de barato já. Em relação à questão da governabilidade e estas duas medidas que o Chega viabilizou, eu vou voltar a ser uma vez mais claro do que é a posição do Chega e temos dito isto reiteradamente. O Chega não vota partidos. O Chega vota propostas. O Chega já viabilizou propostas do PS e continuará a fazê-lo se as propostas forem boas. O Chega viabilizará propostas do PSD, se as propostas do PSD forem boas, e o Chega votará ao lado do livre, do bloco, do pano, como já o fez na legislatura passada, desde que as propostas sirvam os interesses das famílias e das empresas portuguesas. E neste caso em concreto, das escudos, o Chega tinha que, e tinha o seu próprio projeto, mas tinha que optar aqui entre votar ao lado do PSD uma proposta muito, mas muito distante do que nós defendemos, e uma proposta muito distante... Certo, mas só antes de passar ao Hugo, se você chega desde o Noito de Eleições, quando o André Ventura diz que o PSD devia tentar aproximar-se do Chega para tentar encontrar uma solução de governo ou de governo, porque é que vocês não aproveitaram esse momento para negociar com o PSD o que aproximasse a vossa posição do que era a posição das escudos do governo? Nós é que temos que aproximar... Não sei, isso não sou eu que se aproxima de quem. Nós estamos numa posição muito confortável e o que nós mais queremos, acima de tudo, é continuar a fazer o nosso trabalho, que nós sabemos que o nosso trabalho da oposição... Mas se querem ser parceiros do governo ativos, porque é que não... Isso já faz parte do passado. A partir do momento que o Sr. Primeiro-Ministro decidiu que não havia qualquer tipo de acordo, então para nós, encantados da vida, nós fazemos oposição. Nós fazemos oposição. Então essa é uma questão que eu queria colocar. E isto garante que só vai prejudicar o PSD a curto-médio prazo, a curto-médio prazo, e beneficiar o Chega. Então, pergunta, o deputado Chega diz uma coisa e passar 30 segundos nega que o tenha dito? Isto já é o desespero. O que significa que algo com esta frase, que todos os portugueses ouviram, o que quis dizer foi uma coisa muito simples, foi que no fundo, no final do dia, quem passa de mansinho é o PS, com as propostas do Partido Socialista apoiadas pelo Chega. O Chega está a apoiar o Partido Socialista a governar o Parlamento. Mas a questão do Ricardo é lapidar, diz o Ricardo. Bem, ao Hugo... Sejam competentes e nós apoiamos as vossas. Mas vocês não têm uma maioria parlamentares, porque é que não negociam. Não há competência. E é isso que eu quero tomar... Negociam até em temas que todos têm propostas, que é um caso evidente. É isso que eu quero tomar. Não há arrogância e a soberba do Mago. Quer perguntar... Só para dizer isso. Preferem sempre letras do Partido Socialista. É isso que o leitorado Chega tem a saber. O que o Sr. Deputado Hugo Soares fez aqui foi um gesto de pouca humildade democrática. Primeiro, porque criticou um dos pares que nós temos lá, que neste caso foi do Chega. Quando sabe perfeitamente o que aconteceu, houve uma alteração do deputado que ia falar e que falou antes do tempo. Portanto, eu não vou revelar conversas privadas, mas sabe. Sabe, sabe, ainda óbvio. Está bem, mas vá lá. Continue, só porque se não é essa parte ninguém está a perceber em casa. Tudo bem. E depois tem a capacidade de dizer perante as câmaras, sem sequer se rir, quando acusa o Partido Socialista, e bem, de que no passado fez uma coisa e agora defende o seu contrário. Mas então o que é que fez o PSD? O PSD, com o ano passado, nós votamos ao lado do PSD a abolição das portagens, nós votamos ao lado do PSD a descida de impostos em matérias de habitação e agora vem propor tudo e o seu contrário. Aonde? E promessas que fizeram de revogar, revogar. Mas o que é isto? Medidas do pacote mais habitação. Como é que o Sr. foi buscar isso? Medidas do pacote mais habitação, medidas do pacote mais habitação, como a questão do alojamento local, como o arrendamento coercivo, propostas do PSD até agora, zero. Portanto, isto é hipocrisia política e eu negocio, porque eu tenho essa humildade. Vocês não precisam, porque o Chega vota... Tem-se visto, tem-se visto. A humildade do Governo tem-se visto. Tem-se visto. Deixa-me só perguntar uma coisa ao Filipe Mel. Filipe Mel, a ideia que dá às pessoas todas que estão em casa, não quero falar o nome das pessoas, mas a ideia que dá é que toda a gente está um bocadinho acelerada já à procura de eleições já ao virar da esquina. O PSD, não. Naturalmente. Mas é isso que vocês querem? Naturalmente, com um Governo como este que temos. Pronto, está dito. As pessoas e quem não está dentro... E quem não está dentro... Chega a querer eleições rapidamente possível, mais rápido possível. Acabei de dizer isso também. O Hugo... Se calhar, ó Hugo, troca com o Ricardo. Troca com o Ricardo, pá. E você faz o papel do moderador... Eu não estou interessado. Tira os foguetes, apanha as canas... O Hugo faz... Eu também tenho muito respeito por si, mas acho que não fazíamos bem o papel um do outro. O Hugo faz este papel todo... Bem... Sem queixa. Ricardo, isto sendo claro e objetivo, as pessoas, quem está fora da bolha política, naturalmente é esta a sensação que fica. Porque vê um Governo... Porque acabámos de sair em eleições no dia 10 de março. Agora, se perguntar a quem está dentro, este é o momento para ir em eleições, não, claro que não. Não, claro que não. Agora, quem tem esta perceção da realidade do mundo político, pensa que o Governo entrou mal. O Governo continuou mal. Porquê? É um Governo amorfo. É um Governo que tem, numa das suas pastas mais importantes, um Ministro sem qualquer preparação. Um excelente académico, ninguém duvida, mas não tem preparação para ser Ministro das Finanças. Mas, ponto número um, ministros de compastas muito importantes, como a Administração Interna, que já vinham com graves problemas de trás, com a classe profissional com que iam trabalhar. E isso é evidente. A proposta que fizeram para as nossas forças de segurança é, no mínimo, ridícula. Ridícula. Portanto, este Governo disse claramente ao que veio. Primeiro, começa com o não é não e depois nós queremos negociar com todos. O Chega está disponível para debater propostas não partidos. E há instantes, a Alexandra Leitão disse, e com toda a razão, o que eu ainda vou acrescentar. Diz que não houve diálogo entre o PS e o Chega. E eu ainda acrescento mais. Não houve. Nem vai haver. Nem vai haver. Não é preciso. Isso que fique bem claro. Nós votaremos a favor das propostas do PSD, quando o PSD fizer propostas em condições que sirvam, volto a dizer, e sublinhar o que disse há um bocadinho, que sirvam os interesses das famílias e das empresas. E neste momento, neste momento... Baixar os impostos aos portugueses não servem aos portugueses. Mas baixar os impostos à vossa medida, à vossa imagem, à vossa semelhança. Então, mas deixe-me levantar a mesma questão ao que soares quer. Ricardo, só mesmo para terminar, e é importante perceber uma coisa, o que o PSD fez, aliás, o que fez o Sr. Primeiro-Ministro foi dizer que ia baixar os impostos aos portugueses em 1.5 mil milhões de euros. Aqui começou a primeira mentira ao povo português, logo nos primeiros dias de governo. Mentira nenhuma. É mentira absoluta. É mentira absoluta. O Sr. Primeiro-Ministro, se quisesse ter a credibilidade de governar em um outro... Explica lá as contas. Estou a acabar de explicar. Então diga lá. Se me deixar... Vou deixar. Vou deixar tudo. Muito obrigado. Diga lá. Então explica lá. Muito obrigado. O Sr. Primeiro-Ministro devia ter a humildade de vir publicamente dizer, meus caros, eu peço desculpa, eu fui buscar 1.2 mil milhões que vinham já aprovados do orçamento para 2024 do Partido Socialista, aprovado pelo meu antecessor, o Dr. António Costa, e isto é que é importante. E nós vamos acrescentar aqui mais 300 milhões de euros. Isso sim era dignidade política. Isso é verdade. Isso sim era limpar a imagem. Isso era limpar a imagem. Isso era dizer, pronto, os portugueses têm aqui à vossa frente um Primeiro-Ministro sério. O que é que acontece? A partir daquele momento, cada vez que o seu Primeiro-Ministro... O Sr. Patos está a cidadade da água. Deixa-me não acabar. Cada vez que o seu Primeiro-Ministro... Deixa que essa credibilidade ficou em causa. Cada vez que o seu Primeiro-Ministro... Quero falar de seriedade. Quando quiser. O Sr. quem é o senhor? Quando quiser. O Sr. quem é o senhor? Quando quiser. A mesma questão que é. Esse debate é quando quiser. As pessoas que estão a assistir a um Governo... Mas quando quiser mesmo. Tomou posse a pôr a um... Procurei entendimentos com o Chega que primeiro disseram que sim, assumiram e depois voltaram atrás. Isso está escrito? Como é que eu posso alargar a base de apoio? Se isso estiver escrito... Diga-me, se me puder explicar, eu tenho muito gosto... Ricardo, desafio o seu deputado do Soares a mostrar aqui um pouco de crítica. É medidas próximas. Acabou o programa. Muito rapidamente. O Hugo Soares fazia aqui menção às portagens nas grandes áreas metropolitanas. Está visto onde é que eles querem atuar. E está visto também o porquê que chega a ter viabilizado a proposta do PS. por ineficiência do PSD, que inclusivamente os próprios autarcas do PSD, os próprios autarcas do PSD criticaram, criticaram e bem na região do Alto Minho, isto mesmo, esta arrogância, esta sugerba, esta arrogância, esta soberba, que conseguiram sanear, e aí na figura do secretário-geral e do seu presidente do partido, conseguiram sanear excelentes quadros que o PSD tinha, por questões ideológicas, questões partidárias, questões de interesse interno do partido. Mas vamos, temos que terminar o Expresso... Isto está a sair caro. Irá à primeira página do Expresso mesmo. Está os autarcas do Alto Minho, com toda a razão, a criticar o próprio Governo. Diga lá o autarca do Alto Minho. Isto é o princípio do fim do PSD. Vamos ter que terminar o Expresso a minha noite, vou rapidamente à primeira página. Isto é hipocrisíplica. Alexandre, Alexandre.